Um aliado restante Ainda resta um agente inimigo vivo Uma bomba foi localizada pelos inimigos Mano, tá com um de vida e tá plantando É teu 15 segundos O tempo encerra em 10 segundos 5 segundos restantes Missão em risco, desativador de bombas habilitado Desativador localizado, proteja as bombas e desabilite o desativador Sucesso, sucesso Sucesso nos aliados na missão E aí 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 E aí